O governo da Argentina convocou o Congresso para sessões extraordinárias, para debater esse pacote de leis lançado pelo presidente Javier Milley ao longo da semana. Nosso editor de Internacional, Fabrício Naitz, que está por aqui para trazer mais detalhes, não será tarefa fácil para Javier Milley, mesmo com o capital político da eleição recentemente ganha, da posse recentemente feita, não será tarefa fácil para ele. Afinal de contas, o ambiente no Congresso é inóspito e as medidas são bastante rígidas, para dizer o mínimo, né, Fabrício? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Paulo. Todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, Milley vai ter a primeira prova de força no Congresso argentino a partir já da próxima semana. Ele convocou essas sessões extraordinárias no Congresso a partir do dia 26, ou seja, terça-feira, e elas podem se estender até o dia 31 de janeiro. É a primeira prova de força realmente do governo do liberal que assumiu neste mês a presidência da Argentina e publicou nesta semana aquele decreto revogando mais de 360 artigos lá na Argentina que impactam diretamente a população, principalmente no plano econômico. Mas, além do decreto publicado, que vai ser analisado pelo Parlamento, há outros três pontos ali que devem ser analisados pelo Congresso, incluindo um que modifica a lei eleitoral. Milley tem o plano de acabar com as passo, aquelas prévias obrigatórias, que, inclusive, é visto ali de forma um pouco estranha pelos analistas, já que foi justamente nas primárias, nas passo, lá em agosto, que Milley ganhou, de fato, notoriedade e se lançou como o principal candidato às eleições na Argentina. Ele terminou em primeiro naquela ocasião com uma ampla vantagem contra a Patrícia Buric, também contra a Sérgio Massa, e depois, futuramente, veio a confirmar os bons resultados no segundo turno. Bom, o que acontece? Milley publicou esse decreto no dia 20 à noite, e ele foi um decreto, ele é chamado de decreto de necessidade e urgência. Foi publicado imediatamente no Diário Oficial da Argentina e já passou a entrar em vigor. Mas ele precisa, sim, passar pelo Congresso, é uma obrigação que está na lei, e o Congresso pode, de fato, derrubar esse decreto. O que precisa para que isso aconteça? Primeiro, ele precisa ser votado e rejeitado pelas duas casas do Congresso argentino, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado, com maioria simples. Ou seja, são 257 deputados lá na Argentina, basta ter ali metade mais um, e também no Senado, 72 senadores, basta ali também ter metade mais um desses senadores. Se ele não passar em uma das duas casas, ou se o Congresso não chegar a nenhuma conclusão até o final desse período, que é de 10 dias no total, o decreto, então, entra, de fato, em vigor e não pode mais ser revertido. Então, por isso que a gente fala que é a primeira prova de força do governo Milley, porque quando a gente fala de 257 deputados na Argentina, apenas 40 são do partido do presidente, o La Libertad avança. A maior bancada, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, é do partido de oposição, dos cristineristas, peronistas, do Unión por la Pátria, do candidato derrotado, Sergio Massa. Então, a gente vai ver agora, vai poder ter uma noção, a partir do dia 26, de como está formada a aliança do governo de Milley no campo legislativo com o Runtos por el Cambio, a coligação de Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina, também a coligação de Patrícia Burdi, que foi candidata e agora é ministra, e estão os dois ali apoiando como braços fortes, fortíssimos, nessa campanha, nessa campanha não, perdão, nesse começo de mandato de Javier Milley. Bom, um outro ponto importante para a gente destacar envolvendo a Argentina, provando a Argentina que não é só jornalista que trabalha bastante nesse período de Natal, viu? Até porque lá não está faltando notícia. O que acontece? As manifestações, primeiras manifestações contra o governo Milley que foram convocadas essa semana e já aconteceram, a conta já está chegando para as organizações responsáveis por essas manifestações. Mais de 300 mil reais devem ser cobrados das organizações sociais que convocaram os primeiros protestos contra a Milley nesta semana como resultado do deslocamento do dispositivo policial das forças de segurança que foram ali garantir o protesto durante a semana. A conta foi, na verdade, de 77 mil dólares, 72,7 mil dólares para ser mais preciso e ela será repassada aos movimentos sociais que estavam por trás da organização dos protestos. E aí um outro ponto. As organizações sociais que entraram com uma ação na justiça argentina para contestar essas mudanças feitas pelo governo Milley, que a gente recorda que envolve todas as camadas da sociedade, revogou a lei de aluguel, autorizou os clubes argentinos a se tornarem SAF, como a gente vê aqui no Brasil, também deu ali o primeiro passo para a privatização de estatais, como a YPF, como a Aerolíneas Argentinas, uma série de pontos muito relevantes, uma pré-dolarização da economia, como tem dito o Milley, já que as bases salariais também podem mudar, a negociação entre patrão e empregado, a forma de pagamento deve mudar. Então as organizações sociais entraram com um protesto reivindicando o fim desse decreto. E aí o que acontece? A justiça argentina julgou que isso vai ser visto como uma ação coletiva. O Ministério Público Federal lá da Argentina deve prestar explicações em breve sobre essas mudanças e esse caso pode chegar na Suprema Corte do país, ainda não se sabe quanto, mas o que a gente pode falar de fato é que com menos de 20 dias de governo, Javier Milley já está dando bastante manchete, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil. E agora, né, Felipe, ele vai ter de demonstrar criatividade, desenvoltura, paciência, capacidade num ambiente diferente, na política, né? Ele vai ter de fazer política agora, ceder, conversar com gente que pensa diferente dele, é uma prova importante, porque agora não tem motosserra, agora tem convencimento, né? Exatamente, né? Como bem disse o Fabrício aqui, essa é a prova principal do Milley. Até como que ele pode colocar o Congresso a seu favor, não é? E o Milley é interessante, né? O Milley é o candidato, não é mais candidato agora, é o político da contradição, não é? Ele entrou na política com o discurso antipolítica, né, anti-establishment, foi eleito com o discurso anti-establishment, e agora ele vai ter que fazer política, né? Vai ter que realmente conversar com os políticos de oposição, de forma a ter maioria do Congresso para conseguir aprovar o seu decretaço, né? Como bem disse o Fabrício aqui. E é um desafio muito grande, né? Com certeza o Milley tem um desafio muito grande, até porque, se for contar todos os políticos que estão no parlamento da chapa do Milley, junto com os políticos que apoiam o Macri e a Patrícia Bullitt, ele não tem a maioria. Ou seja, ele vai precisar realmente exercer a arte da política, o convencimento para ter a maioria simples do Congresso e fazer valer o seu decretaço. Não é uma postura muito simples, né? É bom lembrar, por exemplo, que a maioria do Congresso é formada pela oposição. E a oposição, como bem disse o Fabrício, está completamente contrária a essa política do Milley. E outro ponto interessante do Milley é que ele foi eleito com o discurso Viva a Liberdade, e a primeira medida dele no governo foi tentar criar obstáculos para liberdade de manifestação e liberdade de expressão na Argentina. É bom lembrar, por exemplo, que pela primeira vez a Argentina está cobrando de manifestantes uma taxa pela mobilização de aparato policial. A Argentina está, por exemplo, falando claramente no decreto do Milley que se criança participar de manifestação com os pais, essas crianças que se tiverem algum tipo de benefício social, o Estado vai arrancar o benefício social da criança e dos pais. Ou seja, é uma postura completamente autoritária sob o aspecto libertário que o Milley defende. Então, é essa contradição que a gente vê do Milley todo o tempo na Argentina. É um político que entrou com o discurso da liberdade e a primeira medida que ele fez foi uma medida completamente autoritária. É um presidente da Argentina que foi eleito com discurso antipolítica e ele vai precisar fazer política muito grande para poder ter a maioria do Congresso da Argentina. A tarefa não é nada fácil para o Milley. E é bom lembrar também, até para não me estender muito aqui, que o Milley pegou a Argentina numa crise econômica e social muito grande. 50% da população da Argentina está abaixo da faixa da linha da pobreza e 10% são indigentes. Ou seja, essas medidas do Milley têm o condão de levar maior parte da população da Argentina para a pobreza e para a miséria. E é bom lembrar que a Argentina não é igual ao Brasil. A Argentina tem um histórico de presidente da República que ficou pouco tempo no poder. Foi assim com o Ramon Puerta, que ficou sete dias, com o Rodrigues, que ficou dois dias, com o Dela Rua, que ficou dois anos somente na presidência. Ou seja, essa medida do Milley fará com certeza a população da Argentina se unir contra o Milley. E se ele não conseguir a maioria do Congresso nesse primeiro ato dele, com toda a certeza ele vai perder apoio popular e pode também ter problema de governabilidade na Argentina. E o problema de governabilidade na Argentina gera a consequência do presidente não conseguir governar e renunciar.